Olá, salve, salve, mais uma edição do Estação Cultura está entrando no ar e tu nos acompanha ao vivo através do sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos falar com a Viviane Jogueiro sobre o curso que prepara professores para apresentações com crianças nas escolas. Também vamos conversar com a escritora Laura Dutra, que hoje participa de um bate-papo com a Tânia Carvalho para falar sobre Alexandra Virou Livro, edição que está sendo lançada agora. A gente recebe ainda o Gustavo Espolidoro, curador do Cine Esquema Novo Arte Audiovisual Brasileira, que já tem os selecionados para a Mostra Competitiva Brasileira. E a música do Estação Cultura desta quarta-feira fica por conta do violonista Rafael Lopes, que faz show hoje à noite no Teatro da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E iniciamos o programa falando sobre dramaturgia na escola, uma atividade que precisa ser desenvolvida com conhecimento e sensibilidade. E foi para auxiliar educadores nessa área que a dramaturga, atuadora e professora pesquisadora Viviane Juguero realiza, a partir do dia 12 de novembro, o curso Apresentação com Crianças na Escola. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Estação Cultura. Viviane, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Domício, é sempre um prazer vir aqui na Estação Cultura. Bom, e a ideia é compartilhar um pouco da tua pesquisa, da tua vivência, do teu conhecimento na área, com quem quer colocar as crianças para atuar, às vezes, na necessidade de final de ano, aquele trabalho, para tornar essa experiência, talvez, inicial dentro das artes cênicas, ou pelo menos seja uma experiência muito mais agradável para todos que participam, né? É verdade. Eu trabalho com um curso de formação de professores há 15 anos, praticamente, e sempre com um enfoque das especificidades dialógicas do teatro para a criança, que, aliás, esse é o nome da palestra que eu vou dar amanhã no Teatro São Pedro, já fica a dica às 16 horas. E dentro desse trabalho com professoras e professores, sempre houve uma demanda de perguntas por aquelas festividades que acontecem nas escolas, né? Como organizar aquelas apresentações. Em todos esses anos, o meu trabalho sempre esteve vinculado à questão do entendimento do teatro, da criança, como recepção, né? Na recepção da criança da obra teatral. Depois de tantas demandas e também de acompanhar, que essas apresentações, muitas vezes, elas causam muita angústia para as crianças e para as professoras. Por quê? Por falta de conhecimentos básicos para a organização. Porque é importante que as crianças possam ter uma participação criativa, uma participação ativa, ao mesmo tempo prazerosa, para que elas compreendam essa atividade relacionada à sua autoestima. E não como uma imposição, né? Então, como houve sempre esse pedido desse outro olhar, né? Conforme cada faixa etária, que tipo de atividade fazer? Porque isso é uma demanda da comunidade escolar, né? É uma demanda da comunidade escolar, os pais, as mães querem ver os seus filhos nas apresentações. E, ao mesmo tempo, é uma atividade que, se for bem desenvolvida, é extremamente importante para a expressividade corporal, para a expressividade vocal, para a interação, para a socialização. Mas existem alguns princípios que precisam ser seguidos para que isso possa ocorrer de forma que essas professoras também se sintam felizes com o seu trabalho. E, principalmente, as crianças possam aproveitar como uma atividade de desenvolvimento expressivo e de autoestima, de criatividade. E até porque, como o BND7 acaba trabalhando eles como receptores, é um momento que eles começam a ver, a gostar, tem a vontade também de, mesmo dentro da escola, de algum momento participar, executando, né? E aí, com essa execução de atuar ou trabalhar nessa peça de final de ano, que seja prazerosa também, para depois ver o que realmente vai fazer, né? É, e também conforme as faixas etárias. Na educação infantil, é uma coisa que se tem muitas dúvidas. Eu trabalhei muitos anos. E é muito importante que não haja essa imposição de tu colocar coisas que as crianças ainda não estão preparadas para fazer, ou que vai virar uma decoreba, vai virar uma coisa que não está de acordo com o momento do desenvolvimento da criança, né? Então, como pensar? Para cada faixa etária é possível fazer um tipo de atividade, mas que esteja de acordo com a lógica lúdica infantil, que é o termo que eu utilizo nas minhas pesquisas, e que trabalhe de maneira multissignificativa, pluriperceptiva, ou seja, que trabalhe corpo, voz, sensação, emoção, expressividade, relacionadas ao espaço. Uma das coisas que é muito importante, porque muitas vezes as crianças ensaiam num espaço e chega no dia da apresentação, a apresentação é no outro espaço. E isso, quanto menores, mais difícil é de fazer essa adaptação. Uma série de relações que vale muito a pena o pessoal se aprofundar dentro desse curso, que é o curso de apresentação com crianças nas escolas. As inscrições já estão abertas e o curso será dado nos dias 12, 14 e 19 de novembro, sempre às 18 horas. Lá na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Romeo Grinaldi, as informações e inscrições pelo brincar.bandodebrincantes.com.br Entra lá também no site do Bando de Brincantes, procura o Bando de Brincantes pelas redes sociais, a Viviane Jogueiro também, para ter mais informações sobre o curso e também essas outras atividades do pessoal. Viviane, obrigado pela tua presença aí, boa sorte e até a próxima, certo? Eu que agradeço, até a próxima. Hoje à noite, o violonista Rafael Lopes apresenta, Entre Caminhos, o seu terceiro trabalho autoral. E ele recebe no palco do Teatro Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a pianista Mari Kerber e o violonista André Godinho, que a gente também está recebendo aqui no Estação Cultura. Então, a gente já ouve música agora. No segundo bloco, a gente conversa sobre essa apresentação e sobre o disco também. Então, com vocês. Obrigado. 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 Segundo bloco, tem mais música. Agora a gente fala sobre literatura. Alexandra virou o livro, narra a história de uma pessoa que, mesmo com limitações, realizou viagens incríveis por meio de livros, discos, filmes e através de amigos. E daqui a pouco, às quatro da tarde, a escritora Laura Dutra conversa com essa obra, sobre essa obra, com a jornalista Tânia Carvalho e com o público que participar da atividade na Casa de Apoio Madre Ana. Alexandra, na realidade, está escritora, né? Porque acabou de tornar escritora já o tanto preocupado, principalmente para poder contar a história da Alexandra e essa relação dela com os livros. Isso, Laura, tudo bem? Tudo bem. Exatamente. A Alexandra era uma amiga que, em 2016, faleceu e nós tivemos um relacionamento de amizade por muito tempo, mas nesse livro eu não quero apresentá-la como uma amiga. Eu quero apresentar a pessoa, Alexandra, a vida-viagem que eu chamei dela. A Alexandra, no caso, desde a infância teve, com meses, foi diagnosticada com poliomielite, a polio, mas como é que ela superou isso vivendo décadas em cima de uma cama? É isso que eu quero contar nesse livro. Bom, e dentro do livro, você também conta dentro das questões das relações que vocês tiveram. Também tinha um projeto, inclusive, dela de tanto ler, de tanto gostar dos livros, e ter essa relação muito próxima dos livros, de querer escrever em algum momento. Então, parte do livro também traz texto dela, né? Tipo, traz ela se apresentando, pelo menos, né? É. Quando nós nos encontrávamos, eu ia até a casa dela, semanalmente, eu propus a ela, vamos escrever a tua história, né? E ela começou a contar para mim, eu comecei a registrar e aquilo... Só que teve um momento que parou e a gente começou a fazer outras coisas. E a gente não estava muito interessada no tempo, assim, Ah, daqui a pouco a gente volta a escrever ou não, não interessa. Mas a verdade é que o tempo não estava tanto ao nosso favor, né? E aí, no momento que ela partiu, eu resolvi continuar essa escrita, né? Eu acho que se tu espremesse esse livro, ia sair muita saudade, porque eu falei com muitos amigos, não só eu mesma registrei a minha convivência com ela, mas também outros amigos, eu os entrevistei, né? E escrevi o relato deles, tudo com a intenção de demonstrar como era a vida-viagem da Alexandra, como ela era e como ela conseguiu superar essa situação, se apegando, sobretudo, nos livros, mas também os amigos eram uma janela para o mundo exterior, para ela, né? Bom, aqui a gente está vendo que os amigos acabam virando capítulos desse livro, a partir do método que tu utilizou, foi conversando com esses amigos, e aí tu escrevendo a partir dos relatos dele, dessas experiências, das vivências com a Alexandra, é isso? Isso mesmo. Então, está aí, a Alexandra virou livro, e aí nós temos esse evento no qual tu vai estar, apenas tu vai estar lá conversando, ou esses amigos também vão estar presentes? Como é que vai ser a dinâmica desse bate-papo que tu vai estar fazendo com a Tânia hoje? Acredito que será muito emocionante, porque a maioria dos amigos estará lá. Então, eu vou falar sobre o livro, mas também vou convidá-los a se manifestarem, né? Porque todos eles tiveram essa convivência muito intensa com ela, aprenderam muito com ela, se divertiram muito, né? Ela era muito leve, era uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo leve. É importante registrar que ela era autodidata, né? Então, ela estudou até a quarta série, mas aí depois ela continuou seus estudos de forma autodidata e conseguiu ser professora, né? Alfabetizou algumas crianças, trabalhava também em trabalhos universitários, né? Dava consultoria em trabalhos universitários, então a vida dela foi... Dava aulas de línguas, de inglês, revisava trabalhos universitários, como tu disseste, né? Exatamente. Então, conseguiu se adaptar às suas limitações, fez muita coisa, realmente um exemplo de vida. Então, um bate-papo sobre Alexandre virou livro. Hoje, a partir das 16 horas, na Biblioteca Jardim das Letras, na Casa de Apoio Madriana, na Rua Vigário José Inácio 741. Feito convite também, o livro, para quem quiser adquirir, foi editado pela Libretos Editora e também está aí pelas Melhores Casas do Ramo e também procurar no site da Libretos. Laura, obrigado pela tua presença aí, certo? E parabéns pela longa amizade, por esse exemplo de amizade aí, de dedicação, que foi a publicação desse livro, certo? Certo, obrigada. Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura desta quarta-feira. Rapidinho, a gente já está voltando. Fica aí. Um sertão permanece, mas é um outro sertão. Mas a gente precisa pensar que esse espírito de sertanejo também é banhado de pão. Essa fieira aqui, era nós trabalhando junto, é que tudo era o povo junto, dia de reis, era uma grande celebração aqui, olha ali. A minha cultura veio dentro de mim, junto com a minha bagagem. É isso, até onde o sertão vive dentro de você. Sertão de Dentro, último episódio. Nesta quarta, dez e meia da noite. O violonista Arthur Endo apresenta Narrativas de um Brasil Clássicos da MPB, revisitados no violão de solo Dia 9 de outubro, às 20 horas, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana Ingressos antecipados no Simpla e na Loja Sirius Classificação livre Apoio TVE e FM Cultura As cores e as fantasias destes músicos não escondem nem disfarçam a beleza dos seus arranjos limpos e bem ritmados. Conheça a Guará, esta banda afinadíssima que estará com a gente no radar desta quarta-feira. É às seis horas da tarde, aqui na TVE. Apoio TVE e FM Cultura 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 Daqui a pouco eu converso com o Rafael Lopes, a gente vai falar um pouco agora sobre audiovisual, 33 obras foram selecionadas para entregar a amostra competitiva Brasil do Cine Esquema Novo deste ano. Apoio TVE e FM Cultura 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 para essa rodada de negócios, que acontece até esse domingo aí, para quem está desenvolvendo projetos em curtas e em longa-metragens, também pode participar dessa rodada de negócios, inscrições e informações pelas redes sociais e pelo site www.cinesquemanovo.org. E com certeza a gente vai voltar a falar bastante sobre isso. É 1º de novembro as inscrições, tá? A gente colocou aqui, mas é 1º de novembro as inscrições para os negócios, vem gente da Alemanha para aí, vem curadores, pessoas bem importantes, o pessoal se inscreve lá. Certo. Obrigado, Gustavo. Satisfação de uma vez em conversar contigo aí. A gente vai seguir falando sobre o Sinesquemanovo, com certeza, conforme ele vai se aproximando, certo? Bom, na companhia da pianista Mari Kerber e do violonista André Agudinho, compositor Rafael Evelonista, Rafael Lopes apresenta hoje à noite o show Entre Caminhos, seu terceiro trabalho autoral. Rafael está mostrando um pouco disso aqui para nós, com as mesmas companhias que sobem ao palco com ele. E tem um lance que é interessante, né? O disco é gravado de uma forma, o show é gravado de outra forma. Então, faz essa relação entre esses dois caminhos, que está entre esses caminhos aí, Rafael. Boa tarde, Domício. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Bom, eu considero que a experiência da escuta de um álbum e de um show, uma apresentação ao vivo, ela é diferente, pode explorar diferentes nuances, assim. Então, essa é a ideia, como é dando esses dois músicos incríveis aqui, que é uma honra poder contar com eles, a gente vai explorar um pouco além do que está presente no disco ali. Bom, o disco, tu está lá, o violão, basicamente. O disco é todo ele violão solo? Como é que ele funciona? Não, tem... Na verdade, é bem misturado, assim. Tem violão solo, tem duas faixas guitarra solo, e tem mais duas faixas que são... Tem sobreposições, assim, de violão e guitarra junto. Então, é uma textura que vai... Ela vai dialogando, mas gira em torno dos dois instrumentos mesmo. Pois é, e tu acaba transitando aí entre uma musicalidade, que é a música de concerto, o violão clássico, mas tem muito do jazz também aí, que dialoga também com o que esses outros dois têm construído também na construção das suas próprias músicas, das suas carreiras individuais também, né? É isso? Sim, com certeza. A minha formação foi em música erudita aqui na URGS, na Universidade Federal. Então, ela está sempre presente no que eu faço, né? E justamente aliar o piano da Mari, por exemplo, que tem uma pegada mais blues, sempre dá um toque especial. E o violão bem expressivo do André também. Então, eu gosto de tocar com gente que toca diferente. E essa turma aqui deixa o trabalho bem mais qualificado e vai estar bonito para quem quiser comparecer hoje lá. Pois, também vale lembrar que essa apresentação, ela vem logo depois de uma turnê tua pela Europa, né? Como é que foi essa passagem mostrando esse trabalho e te apresentando solo por lá? Foi uma experiência incrível, assim, foi em formato solo, né? Como tu mencionou aí. E a gente vai aprendendo a tocar a própria música, porque cada plateia reage de uma maneira. Tivemos dois shows na Alemanha, três em Portugal e dois na Espanha. Então, era muito curioso, assim, que cada música funciona de um modo em cada local que a gente toca. E isso fez eu crescer muito como instrumentista e como compositor também, com certeza. Excelente. Então, é uma oportunidade de ver um show que está em progressão internacional, um show recém-chegado da Europa. Não, mais do que isso, um show que vem com atrações, com plus, né? Vem com muito mais coisa aqui. Então, hoje, o show Entre Caminhos e Entre Amigos e Novas Compositores. É interessante também procurar o trabalho individual desses jovens instrumentistas que têm mostrado um trabalho bem bacana dentro de uma produção instrumental de qualidade feita aqui no Estado também. Então, hoje, a partir das 19 horas, teatro Moacir Sclier da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na rua Sarmento Leite, 245, a antiga Universidade de Medicina aqui de Porto Alegre. Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Queria agradecer a presença de vocês, certo? Obrigado pela presença aí, parabéns pelo trabalho. A gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente volta às 9h30 com a nossa representação e amanhã a gente está de volta às 2h da tarde com mais uma Estação Cultura ao vivo. A gente fica, então, um pouquinho mais da música do Rafael Lopes acompanhado pela pianista Mari Kerber e também pelo violinista André Godinho. Então, com vocês, por favor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto